Quiz 832, a última questão dessa semana, da semana 22. Concurso de 2019, a ocorrência habitual de uma doença ou a presença permanente de um agente infeccioso em determinada área geográfica, denomina-se. Então, habitual, ocorrência habitual e permanente de um agente infeccioso em uma determinada área geográfica. Qual o exemplo que a gente pode dar? Por exemplo, dengue, que acontece endemicamente no sudeste, se bem que no nordeste também acontece. A malária, que acontece endemicamente em algumas regiões da nossa região norte. Então, tudo isso é bastante importante e é endêmico, que é uma doença habitual do local. Por exemplo, paracoxidioidomicose, ele é endêmico da região sudeste, centro-oeste e sul. Pacientes da região norte e nordeste não desenvolvem casos de paracoxidioidomicose ou blastomicose, que é uma doença importante quando a gente fala de concursos na área fúngica. Então, o que seria isso? Seria endemia. Então, hoje em dia é fácil da gente exemplificar, porque pandemia, a gente está vivendo um momento de pandemia do coronavírus. Então, o coronavírus espalhou por todos os continentes e aí, consequentemente, isso a gente chama de pandemia. Epidemia é quando está restrito a alguns locais, né? Se fala, se está restrito a um continente, ainda é dito epidemia. Epidemia, ela começa geralmente em bairros ou cidades e aí dissemina por um país e por um continente. Aí passou, transpassou as fronteiras dos continentes, pegou os seis continentes e a gente chama de pandemia. Infestação está relacionada a um tipo de infecção que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, pandemia, em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. A gente está vivendo, então é muito simples de dar um exemplo em relação à pandemia. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, há 11 anos atrás, a gripe A, ou gripe suína, passou da epidemia para a pandemia, quando a OMS começou a registrar casos nos seis continentes do mundo. Criou-se um... Você lê, criou-se uma preocupação, mas nem se compara com o que a gente está vivendo hoje em dia. Então, o que a gente está vivendo é uma pandemia de fato, em que as pessoas estão tendo que ficar em quarentena mesmo. Aquela situação, ficava em quarentena, mas assim, a gente não via, não houve necessidade, por exemplo, daquele isolamento físico, que o pessoal fala, isolamento social. Então, isso é... A gente está vivendo, é fácil de exemplificar. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é pandemia. Epidemia. Epidemia. A epidemia se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia a nível estadual acontece quando diversas cidades têm casos e a epidemia nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país. A gente teve uma epidemia há pouco tempo de sarampo. Sarampo é uma doença que tem um alto índice de infectividade, principalmente entre as crianças. E aconteceu de forma bastante importante aqui em São Paulo, essa questão de sarampo. Em alguns outros estados do nosso país também houve epidemia de sarampo. Infestação, na verdade, de pessoas em animais intensas, o alojamento e desenvolvimento de reprodução de artrópode na superfície do corpo ou nas vestes. Objetos e locais infestados são os que albergam e abrigam formas animais, especialmente artrópodes e roedores. Por exemplo, ratos também. Não só artrópodes, por exemplo, escorpião, aranha, tudo isso pode estar relacionado com a infestação. E por sua vez, a endemia, que é a resposta, é o gabarito correto dessa nossa questão, a endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença é classificada como endêmica, típica de uma região, quando acontece com muita frequência no local. As doenças endêmicas podem ser sazonais. A dengue é um exemplo. Ela acontece muito mais aqui na região sudeste na época de verão, que chove mais. E aí é um clima propício para o desenvolvimento e para a questão dos mosquitos Aedes aegypti. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica na região norte do Brasil, justamente assim como a malária, por exemplo. Então, aqui a gente falou do quiz da semana 22, que é todas as questões da Universidade Federal Fluminense. Se você não acompanha a gente ainda lá no nosso site CDConcurso, lá você encontra informações dos concursos mais recentes. Só dando uma dica de um concurso que abriu recentemente, um concurso aqui no estado de São Paulo. As inscrições iniciam no dia 27 de abril. Inscrições para o concurso de Vinhedo, com um ótimo salário. R$ 1.500 por semana, o que dá R$ 6.000 por mês para uma jornada de 20 horas semanais. Tem 7 a 8 vagas para dentista, tem 2 vagas para clínico geral, tem vagas para estomatologista, bucomaxilo e outras especialidades. Então, é uma chance para que você tenha, nessa época de covid, uma possibilidade de um bom emprego perto da região de Campinas, perto da capital também. E um vai ser um concurso que provavelmente seja bem concorrido. Por quê? Um ótimo salário, uma cidade muito agradável de se morar, né, aqui próximo a São Paulo e com, né, com boas condições de trabalho também. Então, é isso aí, gente. Boa semana pra vocês.